A mateada Diversa Mate foi realizada dentro da programação da Semana Farroupilha e foi organizada pelo Instituto IAC de Pato Branco. Várias entidades e órgãos públicos participaram da atividade no Largo da Liberdade. Quando a gente celebra e reconhece a diversidade, nós conseguimos construir uma sociedade mais respeitosa e inclusiva. A estudante Itainá, com apenas 11 anos, foi uma das voluntárias presentes na mateada Diversa Mate. Ela dá um depoimento sobre ser voluntário e, mesmo com apenas 11 anos de idade, já é intérprete de Libras, voluntária da Secretaria Municipal de Educação. É uma experiência muito boa. A gente tem convivência com bastante pessoas. A minha escola também me incentivou bastante. É uma coisa muito legal, sabe? Bem interessante fazer isso. A coordenadora da área de inclusão da Secretaria Municipal de Educação, professora Cristina, destacou que hoje o município atende 400 crianças portadoras de alguma necessidade especial. Nós estamos com aproximadamente 400 crianças que possuem algum tipo de deficiência, né? E a gente está sempre lutando, apoiando a causa e divulgando a inclusão, que eu acho que é o que precisa ser divulgado, porque as nossas crianças são os futuros adultos do nosso município e demonstrando aí o conhecimento, a inteligência e a capacidade que essas crianças têm. Então, vamos lá.